Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia. Começo, em nome do PSD, por cumprimentar a Sra. Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, Sras. e Srs. Deputados. Sobre esta situação da proteção dos direitos dos trabalhadores da Casa da Música, é preciso, antes de mais, até como ponto prévio, dirigir algumas palavras, e estranho até que o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda não estranho muito, mas que o Partido Socialista não tenha feito essa referência àquilo que é o marco histórico e a importância que a Casa da Música, os seus administradores, os seus trabalhadores, tiveram até aqui. Não só ao nível da cidade de Porto, ao nível do país e também ao nível internacional. E é preciso que, depois deste processo, esta matriz e este pilar que foi edificado na cidade não saia perturbado. Naturalmente, sempre tendo em conta e respeitando os direitos dos trabalhadores. Mas creio que se impõe esta palavra e esta congratulação da parte do PSD por aquilo que representa a Casa da Música como marco cultural. Depois dizer que, sob o ponto de vista, e creio que estamos todos de acordo, sob o ponto de vista da gestão de uma organização desta dimensão e também neste âmbito cultural, é muito difícil não haver o recurso a prestadores de serviços. Todos sabemos disso. E sabemos também que alguns trabalhadores, inclusive aqueles próprios, não quererão outro vínculo ou outra formalidade a não ser a prestação de serviços, até porque isso financeiramente também descompensa mais a possibilidade de trabalhar noutras organizações. No entanto, não abdicamos da obrigação, naturalmente, da Casa da Música ter que regularizar a situação de trabalhadores que efetivamente estejam em prestação de serviços a recibos verdes, mas que isso configurem falsos recibos verdes. Como acabaram de dizer, pela hierarquia a que estão submetidos, pelos instrumentos de trabalho que lhes são cedidos, pelos horários de trabalho que têm que cumprir e, portanto, é preciso analisar e, naturalmente, acompanhamos essa necessidade do Conselho de Administração da Casa da Música proceder, naturalmente, à regularização das situações que se configurem ilegais. Depois, há outro aspecto que também não tem sido muito falado, mas que convém trazer aqui à discussão e que se falou muito em tempo de pandemia, que é a questão de chamarmos a segurança social à proteção social dos trabalhadores. Quem tem a finalidade e o objetivo e o compromisso de proteger os trabalhadores em caso de desemprego ou redução da atividade é a segurança social. E, muito durante este tempo e este período de pandemia, o PS alertou que havia um sem número de trabalhadores, um sem número de situações que não estavam a ser devidamente protegidas e que isso colocava os trabalhadores e as suas famílias em risco de subsistência. Ainda hoje, há situações de trabalhadores a recibos verdes que, por exemplo, durante o dia acumulam a questão do multi-emprego, duas situações laborais diferentes ou que de manhã trabalham por conta de outrem e à tarde trabalham a recibo verde ou porque, ao longo da sua carreira contributiva mais imediata, também configuraram situações de multi-emprego e que a segurança social não está com capacidade de os proteger. Portanto, a nossa intervenção é realmente de preocupação com estas situações que se configuram ilegais. É uma situação que são situações que já decorrem há anos, como acabamos de verificar e ficamos realmente gratos, eu que congratulamos também pelo trabalho da Autoridade das Condições de Trabalho já estar numa fase de desenvolvimento já considerável e este processo inspetivo ainda não chegou ao fim mas nós, naturalmente, deixamos votos que chegue ao fim e que seja conclusivo porque, certamente, a Casa da Música acautelará todas as recomendações e todas as obrigações legais que aí estiverem em cima da mesa. Uma pergunta à Senhora Inspetora do Trabalho era perceber, à Senhora Inspetora-Geral, peço desculpa, perceber se, em matéria laboral, neste âmbito da Casa da Música, se tem havido muitos processos inspetivos ao longo dos anos. Se há incumprimentos em matéria laboral, também era importante para nós percebermos a prática que tem sido levada a cabo em termos de tanto recursos humanos pela administração da Casa da Música e acrescentar, naturalmente, a este processo outras informações que entenda que nos sejam relevantes. Muito obrigada.